Eu! Aqui é a Gizami! E eu digo... Dio... Ah! Não, sério, por que você quer me batendo toda hora? É porque você não gosta e escolheu o jogo Que vez barba? Desastrato, olha ali Mais um sonho Eu sou muito antigo Tenho um ar, totalmente um ar Esperamos tudo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece ser Mas não é O nome desse aqui é Joãozinho E esse aqui é o Jeremias O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, mas você fica usando o corpo dele Agora eu vou embora É que é bom deixar queijo É porque ele fica invisível E aí Já é maluco E aí maluco nada É ele que é É ele que também bateu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse vídeo É isso?